Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Sandro Padial do canal Padial Jiu-Jitsu. Estamos aqui novamente com mais um vídeo, mais um tema interessante sobre o Jiu-Jitsu. Fábio Kiltakau, historiador, professor, ajudando novamente. E estamos com a presença ilustre do mestre Rocian Grace, filho de Rocian Grace, filho de Rocian Grace e, por sua vez, neto de Carlos Grace. O tema de hoje é quando começou e como começou as aulas em grupo do Jiu-Jitsu. Então, estamos aqui com o Rocian, que levantou esse tema para nós. Achamos muito interessante fazer esse vídeo, foi a ideia dele. Nada mais apropriado que está o Fábio, historiador. Eu fazendo aqui nossas demandas, o mestre Rocian também ajudando a fazer as perguntas. E vamos seguir lá. Fábio? Fala, pessoal. Beleza? Mais uma vez aqui com o Sandro. Obrigado pelo convite. E o professor Rocian Grace Jr. aí, obrigado aí. O motivo de a gente estar aqui nessa live, na verdade, foi uma dúvida que o Rocian tinha. Eu queria até que o Rocian colocasse de novo essa dúvida aí, para a gente poder começar a falar a respeito aí. Então, eu... Pela história que eu sempre ouvia, que o meu avô só ensinava Jiu-Jitsu, ele só dava aula particular, né? E o Tirelli também. E eu já ouvia, eu já tinha ouvido falar que quem começou a dar aula em grupo foi o Carson, meu tio também, o Carson Grace. E quando eu fui conversar com o Fábio, ele falou... Poxa, eu tenho mais detalhes aí sobre essas histórias e eu vou te contar. E eu fiquei curioso, né? Para saber como que começou isso. Porque hoje a gente tem... Eu tenho alunos que fazem aula particular, mas tenho muito mais alunos que fazem aula em grupo. E eu queria saber como que começou isso no Brasil, principalmente. Como que aqui funcionou? Como que foi o início dessa história? Aí o Fábio... Agora eu deixo a palavra para você, Fábio. Você que é o cara aí. Legal. Realmente, o Jiu-Jitsu japonês, quer dizer, antes de chegar no Brasil, ele tradicionalmente tinha aulas em grupo. Era comum ter aulas em grupo e individual também. Quando o Carlos Grace começou a dar as aulas dele, o Carlos e o Hélio Grace ficaram famosos porque a maior parte da vida deles, eles deram aula particular. Então, se você chegasse na Academia Grace, você queria ser aluno, você tinha que fazer um programa, inicialmente técnicas de defesa pessoal, que fazia você e o professor. Bom, isso é até curioso, porque eles veem realmente... A gente sabe que o Carlos Grace começou aprendendo com o Condicoma, depois com o Jacinto, o Donato. E o Condicoma, ele já dava aulas em grupo. A gente tem aí algumas fotos que mostram o Condicoma já com os alunos. Quer dizer, ele dava aula em grupo. Tem vários relatos que deixam claro que as aulas do Condicoma eram em grupo. Mas, por alguns motivos, o Carlos decidiu e o Hélio dar aula individual. E eles viram... Os alunos da primeira geração, inclusive, da Academia Grace, que era Pedro Emitério, o próprio Gastão Grace aqui em São Paulo, todos eles davam aula individual. Fábio, me conta uma coisa. O Jigoro Kano, nos estilos de Jiu-Jitsu que ele aprendeu antes de codificar o Judo, ele tinha aula particular? Claro, o grupo. Como é que era isso naquela época? Então, é muito difícil levantar essa pergunta, Sandro, porque nas declarações que ele deixou, nas poucas declarações que ele deixou sobre esse tema, que era a época que ele teve aula, ele teve aula de Kito-ryô e Tenshi-shinô-ryô. Foram dois estilos principais que ele estudou. Dá a entender que ele teve aula particular durante muito tempo. Ele teve aulas particulares com mestres que ele encontrou desse estilo. As informações sobre esse tema são muito escassas. A gente acredita que, eventualmente, ele fazia aulas com outros estudantes, mas ele dá a entender que, a maioria do tempo, ele teve aulas particulares. O que a gente tem registro é de outros estilos, Sandro. Nos estilos antigos de Jiu-Jitsu japonês, as aulas eram, existiam, de novo, existiam as aulas individuais, mas existiam também as aulas em grupo. Não existia uma regra para isso daí. A gente tem registro dos dois tipos. O que acontece também é que nós estamos falando de uma época tão remota que o grupo também não é o grupo que nós conhecemos hoje, de 100 alunos numa aula, 50, 30, 2, 3... Sandro, eu acho que você falou o mais importante. O Jiu-Jitsu passou por diversas fases. Na Idade Média, quando você tinha muitas guerras em atividade, possivelmente você tinha lá um oficial que dava aula para um monte de samurai, subalternos, entendeu? Porque eles tinham atividade, eles tinham guerra para fazer. Com a época que o Japão ficou mais em paz, que não tinha mais guerra, e aí quem procurasse Jiu-Jitsu era eventual, era uma coisa... Então, acontecia provavelmente o que você falou. Os mestres não necessariamente tinham grandes turmas. Eles tinham às vezes um, dois, três, poucos alunos. Não é como hoje que você tem uma classe às vezes de 20 alunos. Vamos lá. Na verdade, a primeira vez que alguém dá... Agora nós estamos falando especificamente do Jiu-Jitsu Grace, né? Então, a gente já sabe que o Jiu-Jitsu japonês e o judô eram normalmente em grupo. Mas o Jiu-Jitsu Grace inicialmente não. E o primeiro que deu aula em grupo foi o Jorge Grace. O Jorge Grace, na verdade, foi o primeiro dos irmãos que se desentendeu com o Carlos. Toda hora ele tinha problemas com o Carlos e tal. Isso aí é uma prova objetiva, né? Foi em 1954, numa academia que o Jorge teve, e na rua Senador Dantas. Então, nesse anúncio, nós vamos estar vendo aí, ele deixa bem claro, eu vou ler para vocês aqui, inclusive, o que está escrito no final do anúncio, que eu até destaco aqui, ó. Aulas em conjunto e individuais, lecionadas pelo próprio professor Jorge Grace. Inclusive, tem até o preço, mensalidades desde 200 cruzeiros. O que a gente conclui com isso daí? O Jorge Grace, boa parte da vida dele, ele competia com a academia do Carlos e do Aé. Às vezes ele estava junto, às vezes ele competia, e uma das maneiras que ele usava para competir era realmente essa questão financeira, né? Assim como o Rocinha falou, o Carlos, ele tinha uma tendência a elitizar o Jiu-Jitsu, cobrar um valor realmente alto, né? Ter alunos da alta sociedade. E o Jorge, ele, uma das maneiras que ele encontrava para conseguir concorrer com a academia Grace era baixar o preço, né? E nesse caso, fazer aulas em grupo. Ô, Fábio, uma observação. Nesse anúncio, né? Como ele fala do preço, todo mundo que faz um anúncio e fala o preço, é claro que o preço é diferencial. Então, ele estava ali vendendo preço, né? Para competir com os irmãos que provavelmente tinham o Jiu-Jitsu mais caro, mais seletivo, né? Que era a realidade ali, né? A Academia Fada, ela adotou um outro modelo. Ela já adotou, de cara, ela já adotou o modelo de aulas em grupo. Mas, segundo o próprio Oswaldo Batista Fada, ele abriu a primeira academia em 1947. Eles atingiam uma outra classe social, que era no subúrbio do Rio, né? Em Bento Ribeiro. E eles começaram já fazendo aulas em grupo. Isso aí influenciou também. Porque é a mesma coisa. Os primeiros alunos que saíram da academia, né? Do mestre Fada, os primeiros professores que ele formou, também já começaram a dar aulas sempre em grupo. Lá na Academia Grace, Carlos e Hélio, existia uma aula de grupo, mas era a aula dos lutadores, certo? É, o que existia na Academia Grace, você vê, esse anúncio é de 1954, tá? Quer dizer, a gente estava no auge da academia do Rio Branco, a Avenida Rio Branco, na Academia Grace Rio Branco, né? Ela havia acabado, assim, de ser, entre aspas, inaugurada, né? Alguns, dois, três anos de inauguração, a do Hélio e do Carlos, na Rio Branco. E ali, sim, era a meca do jiu-jitsu brasileiro. E eles cobravam, realmente, um valor alto, só que os alunos normais, regulares, ainda eram individuais. O que o Hélio fazia? Ele tinha, lógico, o tipo de professores dele, que eram os professores e lutadores. Que eram o João Alberto Barreto, o Hélio Vigio, o Armando Vridic. Então, o Hélio fazia duas coisas. Além de ele fazer um tipo de reciclagem, eventualmente, com esses professores, ele preparava outros instrutores, como Robson Grace, o Carson Grace. E ele preparava, também, nessas aulas, eventuais aulas em grupo, os pontas de lança, que a gente chama, né? Os caras que iriam enfrentar os desafios de Vale Tudo. Então, as aulas em grupo da Academia Grace, da Avenida Rio Branco, na década de 50, elas só eram em grupo entre os professores, eventualmente, entre os professores, e entre os lutadores que aceitavam, principalmente, os desafios de Vale Tudo. Mas aí, voltando à aula em grupo, né? Então, essa aula em grupo dele era só para... Era uma aula especial. Era uma aula só para os caras que eram professores ou os pontas de lança, aí, como você falou. Agora, para o público mesmo, quem começou, então, foi o Jorge. Você sabe alguma coisa como que... Se ele chegou a ter muitos alunos, se ele ficou muito tempo nesse lugar aí, dando aula, ou se ele foi embora, tem alguma coisa assim? É, só voltando um pouco, porque no caso da Avenida Rio Branco, na verdade, a gente nem se chamava de uma aula normal. Era um treino de avançado, vamos dizer assim. Hoje a gente conhece como treino dos avançados. Em relação à questão do Jorge ter muitos alunos, com certeza, o Jorge... Primeiro, ele nunca ficou muito tempo em nenhuma academia. E ele teve diversas academias. Segundo, justamente por ele não ficar muito tempo, ele nunca conseguia fazer uma turma muito sólida e numerosa. Ele fazia uma turminha lá, dali um pouco... E aí, a gente já entra num segundo assunto, que é interessante... Foi o Otávio de Almeida... Otávio de Almeida é pai, né? O pai do mestre Otávio de Almeida... Isso, o Júnior, que hoje é presidente da Federação Paulista de Jiu-Jitsu. O Otávio de Almeida é pai, só fazendo retrospecto, ele era a faixa preta do Zono, conheceu o Jorge Gracie em São Paulo, e aí começou a treinar com o Jorge Gracie. O Jorge Gracie rapidamente deu faixa preta pra ele, e novamente o Jorge Gracie foi embora de São Paulo, e quem assumiu a academia do Jorge Gracie foi o Otávio de Almeida. E o Otávio de Almeida, como já vinha dessa tradição do judô, de ter aulas em grupo, aqui em São Paulo, ele foi o primeiro a dar aulas em grupo de Jiu-Jitsu Gracie. Porque nós já tínhamos, obviamente, o Gastão, que dava aulas aqui, mas era individual também. O Otávio de Almeida, se eu não me engano, foi um dos primeiros ou um dos mais importantes a começar a aula de grupo de criança também. O Sandro, ele tá por dentro aí, exatamente. Nessa foto que a gente vai ver agora, a gente pode ver a primeira foto do... A primeira não, desculpa. Uma das fotos bem antigas. A gente pode ver que o Otávio de Almeida tá bem novo aqui ainda, né? Ele tá com uma turma mista. Tem crianças aí, até vou chutar, até de seis anos, criança de 12, 14, até homens. Era uma turma mista que ele tinha. Essa foto é de 1953. De 1953. O Otávio de Almeida foi o primeiro a se especializar em dar Jiu-Jitsu Gracie para crianças. Isso é uma das apresentações que a gente chama de festival. O Otávio de Almeida fazia. E aí juntavam todas as crianças, faziam a apresentação, um milho em campeonato, os pais iam assistir. Então, assim, dá pra ver que, assim, tem no mínimo aqui nessa foto, no mínimo, tá? Umas 50 crianças. Não contei, mas tem muita criança. Então, realmente, o Otávio de Almeida pai, ele foi um dos pioneiros a dar aulas de Jiu-Jitsu para a criança. Eu gostaria de saber quando que... Por que o Carson é tão citado como o pioneiro em aulas em grupo? O Carson deve ter sido um pouco depois, porque ele era bem depois, até porque ele era garoto nessa época, né? Ele era novo, né? Exatamente. O Carson, ele ficou famoso por ser inovador em vários aspectos, principalmente mais nessa área esportiva. O Carson foi muito influente na área esportiva do Jiu-Jitsu. Sem dúvida. Mas essa questão da aula, assim, com certeza não foi o Carson primeiro, e eu vou falar por que agora. A gente pode ver essa reportagem aqui. A primeira academia que o Carson abriu fora da... Quando ele se separou, né? Saiu da tutela do Hélio Gracie, ele abriu com o Ivan Gomes. Tanto é, a gente pode ver aqui nessa primeira matéria da Revista dos Esportes em maio de 65, quer dizer, bem depois, né? O Jorge já fazia isso em 54, quer dizer, o Carson, ele ainda treinava com o Hélio. Nessa foto, a gente pode ver o Ivan Gomes, o Carson Grace, e o Hélio atrás dando instrução para os dois. quer dizer, eles estão ali na Academia Grace da Rio Branco. O Carson, na verdade, ele tinha acabado algum tempo atrás, tinha lutado com o Ivan Gomes, empatado, e eles acabaram ficando amigos. E aí o Ivan foi treinar lá na Academia da Rio Branco. Logo depois dessa foto, inclusive, foi em maio de 65, a gente já vê uma próxima reportagem, alguns meses depois, agora dessa vez, falando do Carson e Ivan Gomes abrindo a Academia deles na Rua Tonneleiros. Quer dizer, foi a primeira Academia, então, que o Carson Grace abriu fora da Academia Grace. Isso ainda em 1965. Foi logo depois dessa primeira foto que ele estava com o Hélio Grace. E aí, nessa reportagem, bem escrito, bem simplesinho, Carson Grace e Ivan Gomes treinam juntos na Academia da Rua Tonneleiros em Copacabana. Isso afasta a possibilidade de um combate entre eles tão desejado pelos amantes da luta livre. Então, a gente tem aí, então, o que isso tem a ver com o que a gente está falando? Que a primeira Academia do Carson, então, foi aberta em 1965. Quer dizer, o Jorge já tinha aulas em grupo em 54. Apesar do Carson ser inovador em várias partes esportivas, ele não foi o primeiro a dar aulas em grupo. O que eu acho é que é o seguinte, o Carson deixou um legado absurdo, então tem muitos alunos, tiveram vários campeões, então é muito comum e normal de que muitas coisas sejam atribuídas a ele pelo grande legado que ele deixou. O Jorge fez um bom trabalho, mas nem se compara com o trabalho do Carson. É, os dois atuaram em épocas diferentes, eu acho que você não pode comparar, são partes importantes de uma corrente, mas assim, acho que o Sandro falou exatamente o que acontece, como o Carson teve um número muito grande de alunos, faixa preta, o Rocian é um deles, muita gente acredita muita coisa a ele, e ele foi realmente super importante nessa parte esportiva, mas ele, só para a gente terminar o tema de hoje aí, não foi o primeiro a dar aulas em grupo. inclusive o Rocian foi aluno do Carson Grace, não é Rocian? Então, ele chegou a comentar com você alguma coisa sobre isso algum dia? Não, a gente nunca conversava sobre isso, nunca, na época, a gente não falava nada sobre isso, não tinha esse interesse em saber sobre a história, a gente não, eu cheguei a ler alguma coisa no livro lá da Reila, da biografia do meu avô, falava sobre isso, mas muito pouco também, nada detalhado. Eu queria te perguntar sobre, tudo bem, aí teve o Jorge Grace, e depois, no Rio, surgiram mais professores? Não só o Jorge Grace, como outros professores começaram a abrir academias, e todos eles, sem exceção, começaram a perceber que era quase que impossível você se manter com alunos individuais, você tinha que cobrar uma mensalidade super alta, então, era comercialmente inviável, então, a partir, principalmente, da década de 60 para frente, estamos falando já da década de 60, algumas academias de jiu-jitsu, elas copiavam o modelo da judô, então, eles vinham às academias de judô com um grupo de alunos, então, por exemplo, o Armando Vridd, ele saiu da academia Grace e montou uma academia, ele treinou, deu aula durante o tempo, o João Alberto Barreto também teve a academia dele, com os irmãos, então, todos esses alunos que foram formados na academia Rio Branco, eles saíam da academia Grace, o mestre Austragésio, o Ataíde, também, saiu de lá, montou, todos esses que foram formados na academia Rio Branco, eles saíram, eles davam aula particular, veja bem, eles davam aula particular, mas, aos poucos, eles foram migrando para essa aula em curso, foi uma tendência que todos eles foram adotando. Pessoal, nós estamos fazendo um bate-papo sobre o tema de aula de grupo, nós estamos gravando isso em 2020, e tem um problema no mundo, é eminente, aí tem uma discussão sobre aula de grupo, aula particular, então, veio acalhar nossos bate-papos e falar sobre esse tema, não vamos falar disso, porque esse vídeo vai ficar aí no ar, tomar adeus eternamente, e o tema vai passar, mas surgiu por causa disso, então, a gente tem mais um tempinho para falar sobre o assunto, vamos aproveitar o Fábio para ele poder responder a gente aqui. Basicamente, acho que essa dúvida do Rossiã, quem foi o primeiro a dar aula em grupo, era justamente porque o Sando falou, porque essa questão, hoje, será que seria melhor ter aulas individuais para evitar qualquer tipo de contágio, para aumentar a questão da higiene, não sei, eu queria que o Rossiã falasse um pouco sobre isso aí. Então, eu até queria te fazer uma outra pergunta, mas eu vou responder rapidinho antes que eu esqueça. eu acho que fazer a aula em grupo acaba sendo, acaba tendo um risco maior, mas eu acho que o grande risco mesmo é da pessoa que vai praticar o Jiu-Jitsu, agora, principalmente nessa época, ela perceber como está o estado de saúde dela. Porque quem treina Jiu-Jitsu, quem faz qualquer esporte de alta intensidade, apesar do que muitas academias não focam em competição, mas assim, a luta, você acaba se desgastando muito. Então, quem treina duro, quem faz exercício duro, quem treina não só Jiu-Jitsu, mas qualquer outra modalidade em alta intensidade, está sempre com a garganta um pouquinho, você sempre fica um pouquinho gripado. Então, é só a gente saber qual é o nível disso, se realmente é porque você deu uma forçada, você ficar todo dia treinando duro durante um mês, com certeza com a resistência dá uma caída. Então, aí eu acho que cabe a cada um falar, vou dar uma paradinha agora até eu melhorar, vou ficar uns 3, 4 dias sem treinar e aí depois eu volto. Então, eu não vejo o perigo verdadeiro de eu passar para você em treino, a não ser que a minha saúde não esteja boa. Aí eu for treinar com você, com certeza eu vou te passar, pode ser que eu te passe, não só esse vírus, mas qualquer outro, até a gripe mesmo, mas a gente não tem como a gente também deixar de viver, deixar de fazer as coisas que a gente gosta com medo de passar para o outro. Eu acho que a gente tem que ter cuidado, eu acho que esse vírus aí, ele surgiu agora para despertar na gente o cuidado, um com o cuidado consigo mesmo e com o outro, para a gente começar a observar. Porque antes dessa pandemia a gente já estava sofrendo com a, nem sei se é correto falar isso, mas a pandemia do estresse, porque está todo mundo tão estressado e eu vou te falar só que só em você ficar preocupado, só em você ficar tão preocupado que você vai pegar o vírus, a tua resistência já cai, você já fica gripado, porra. Então, é assim, é confiar e cuidar, porque ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Hoje tem esse vírus, amanhã tem outro, tem outra coisa. Então, o lance todo é o quê? Qual que é o segredo? Se alimentar bem, dormir bem e praticar esporte, porque isso aí que deixa o corpo da gente mais forte. Quem não pratica esporte, o cara que é totalmente sedentário, hoje ele está correndo muito mais risco do que o cara que pratica jiu-jitsu, na minha opinião. Então, o cara que vai lá na tua academia e treina, faz força, enfim, que ele está usando a mente dele em conjunto com o corpo para poder praticar o esporte, ele está muito mais preparado do que o cara que não faz nada, o cara que fica em casa dentro de uma bolha assistindo televisão o dia inteiro, com certeza deve tomar só cerveja e tal, mas assim, se vem um vírus desse aí, derruba ele rapidinho, e já um cara que pratica esporte, ele está muito mais preparado, até porque você acaba tendo contato com muitas pessoas, então você vai criando anticorpos, você vai ficando mais forte, entende? Então, eu acho que o lance todo aí da sua pergunta é a gente ter cuidado, você tem que se cuidar, então, se alimenta bem, dorme bem, não abusa, porque você não é infinito, o teu corpo, ele tem um prazo de validade, né? Então, eu acho isso aí, agora, entre fazer aula em grupo particular, é lógico que particular, o risco é bem menor. Beleza, pessoal, nós estamos caminhando para o fim, infelizmente, tem um tempo aqui a cumprir, gostaria de fazer já o convite aqui online para o mestre, para o professor Rossian, a participar de mais temas, será um prazer, está convidado, está convidado, né, Fábio? Está convidado. E, eu queria agradecer ao pessoal, esse vídeo está no Spotify também, está no canal Padre ao Jiu-Jitsu e outras plataformas que a gente pode vir colocar futuramente. Professor, mestre, você tinha a sua saudação final. Então, eu gostaria de agradecer a vocês esse convite, essa participação, e eu quero levantar de novo isso aí, que é importante a gente saber mais sobre a história do Jiu-Jitsu, principalmente sobre esse início aí, porque ninguém sabe, então, cada pessoa acaba contando uma história que acaba favorecendo a si mesmo e eu achava que o primeiro, que a primeira pessoa da All in Group era o Carson, e descobri que o primeiro da família Grace foi o Jorge, né, e depois tivemos outros professores que começaram, mas eu acho importante relatar essa história aí para a gente, que eu te agradecer aí, Fábio, por todo esse estudo que você faz, isso aí realmente é um material que não tem preço, que tem um valor, tem muito valor, é infinito, não tem como colocar um preço nisso aí, porque é um negócio que tem que ficar aí para as pessoas poderem assistir isso aí para sempre, né, então, quero te agradecer aí, e quando tiver outros assuntos, pode me convidar que eu participo, eu gosto de conversar com vocês, eu gosto dessa dinâmica, né, e eu tenho certeza que muitas pessoas têm muitas dúvidas e às vezes acabam morrendo para dúvida, porque não não tem ninguém para responder, tá bom? Então, obrigado aí, pessoal. Obrigado. Então, Luciano, eu que agradeço aí também por participar, e sempre que tiver dúvidas, coloca aí, nós vamos sempre estar abordando sistemas históricos, beleza? Grande abraço aí para o pessoal, beleza, Sandro? Abraço, falou, Luciano, até mais. Tchau. 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 Tchau.